Bom dia! Que Deus possa estar te abençoando neste dia tão lindo e maravilhoso. Com grandes bênçãos vindas do céu. Que a paz do Senhor esteja contigo e com toda a sua família. E que os anjos do Senhor acampem ao teu redor. E que nada de mal venha te acontecer. Paz, muita paz e alegria. Eu desejo na sua vida. Em nome de Jesus, amém.